Modinha da Mulher Perdida, cantada e acompanhada ao violão pelo Mário, pra casa Edson Rinchaneiro. Virgem casa eu já fui como tu, já me vi como os anjos do céu. Esta fronte que vens humilhada, foi coberta de cante no pé. Esta fronte que vens humilhada, foi coberta de cante no pé. Venho morte e tristone a dar fim, o sofrer que é minha alma. Esta dor que hoje sinto no peito, só com amor que se finge e se acalma. Eu também como tu tive esperança, já gostei desta vida sagrada. Hoje vivo a lutar com as dores, que sou bem a mulher desgraçada. Hoje vivo a lutar com as dores, que sou bem a mulher desgraçada. Eu também como tu tive flores, tive Santa Grinalda, fizela. Dizem beijos de um pai carinhoso, eu também como tu já fui bela. Dizem beijos de um pai carinhoso, eu também como tu já fui beijos. Dizem beijos de um pai carinhoso, eu também como tu já fui beijos. Dei seus lábios e dentro doçura Que tornava os seus dias de todo Dei seus lábios e dentro doçura Mas seis cento donzela este quento Qual o sonho de pressa passou Essas flores sagradas que se dê Foi o mês infernal que as murciou Este véu inocente que se dê Me tiraram sem pena e sem dó E se a mão me arrascou com desprezo Nem as lindas encontram o bom E se a mão me arrascou com desprezo Nem as lindas encontram o bom E se a mão me arrascou com desprezo